Tudo indica que vão seguir os ataques aqui ao Tiago, ao Plantão Brasil e à esquerda. Recebi aí e-mail de um jornalista do Globo dizendo que vai fazer uma matéria no Globo e na Globo neste domingo. Aí a matéria vai ser sobre mim e sobre aí a comunicação do PT. Tudo indica que é aquilo que acontece. Um veículo de imprensa vem com uma mentira e aí os outros veículos passam a reverberar aquilo. A única boa notícia aí é que o repórter do Globo que mandou o e-mail pra mim parece ser um jornalista muito mais sério do que o jornalista do Estadão. O jornalista do Estadão que fez a matéria contra mim, ele no Twitter, ele fica o dia inteiro atacando a esquerda e defendendo o Bolsominion. Ele é Bolsominion raiz, o tal do Tassio Lohan. É um dos piores, se dá pra dizer que ele é jornalista, ele é um dos piores ativistas políticos de extrema direita que temos. Porque ele é ativista político travestido de jornalista. Já no Globo, não sei qual vai ser aí a dimensão do ataque que farão contra mim e contra o governo Lula. Mas o jornalista, pelo menos as matérias todas que eu já li dele, é bem mais sério do que os jornalistas do Estadão. E o Globo é um veículo bem mais sério do que o Estadão ultimamente. O Estadão enfascistou de vez. Nunca deixou de ser fascista o Estadão, desde que eles apoiaram o golpe de 64. Esteve sempre na direita, com um pezinho na extrema direita, sempre apoiando ali a extrema direita. E depois, quando começou o governo Bolsonaro, foram mais ali, em determinado momento, pra uma certa oposição. Porque o mercado financeiro tava contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não fez as privatizações todas que prometeu. Ele destruiu muito o Brasil, mas não destruiu da maneira que os banqueiros queriam. Quando começou o governo Lula e o Estadão, assim como a Folha de São Paulo, eles enfascistaram de vez. Passaram a demitir todo mundo que não fosse de extrema direita. Deixaram, no Estadão realmente, não lembro de um que não seja extrema direita. A Folha deixou um ou dois ali, porque a Folha ainda disfarça. No caso do Globo, tem jornalistas que eu falo aqui que são, ó, tem um pé e meio no bolsonarismo. Mas tem jornalistas que são sérios e sérias. E aí, o Globo avisou o seguinte, mandou aí perguntas pra mim, dizendo Olha, Thiago, a gente vai fazer uma matéria aqui sobre você, sobre a comunicação aí do governo Lula. Acredito que tenham me envolvido, porque o jornalista do Estadão, muito, mas muito mentiroso, ele me envolveu num negócio que não tem nada a ver. Ele fez uma matéria sobre uns grupos que seriam da SECOM, uns grupos de WhatsApp em que eu não estou. Aí ele citou umas reuniões presenciais em que eu não fui, porque eu não tô nem no Brasil. Aí depois ele fez uma matéria sobre o Instituto Lula, sobre uns grupos de WhatsApp de voluntários do Instituto Lula. Não tem crime nenhum, nada disso que ele tá falando. Em que eu não estou também, de outras reuniões aí, citou reuniões com a Janja, que eu não fui, porque eu não tô no Brasil. E aí no meio, como era um balão vazio, cheio de nada, era uma matéria que não ia chegar a lugar nenhum. Imagina aí a frustração do Tassio Lohan, do Bolsominion, quando ele fica um mês fazendo aí uma série de matérias, achando que vai achar uma bomba e ele acha uma biribinha. Pra sorte dele, foi justo no mês em que o Plantão Brasil chegou a um bilhão de visualizações. Então, ele falou, pô, vou usar aqui o Tiago pra alavancar. Se você perceber, as matérias do Estadão floparam, exceto a matéria que ele fez sobre mim. Aí quando a matéria que ele fez sobre mim começou a viralizar muito, no bolsonarismo e também na esquerda, na esquerda, tanto de gente defendendo, quanto de um ou outro invejoso que ataca, esses que me atacam aí na esquerda, eu não vi no governo Bolsonaro esse pessoal dando a cara a tapa, mostrando o rosto, indo pra cima, colocando carro de som, colocando outdoor, sendo ameaçado, sendo investigado pela BIM Paralela, sofrendo ameaça de morte, sofrendo ameaça direta dos filhos do Bolsonaro. Não vi, é gente que ficava ali, ó, sempre ali atrás de uma conta fake. O Globo vai agora fazer uma matéria na mesma linha aí do Estadão, não sei qual, se a linha vai ser atacando, se vai ser mostrando a verdade ou não, mas o repórter mandou um e-mail muito mais educado do que o repórter do Estadão, tá? Aí ele falou, ó, entre em contato porque vamos publicar uma matéria em nossa edição de domingo, detalhando o relacionamento entre governo federal, PT e influenciadores digitais, que vêm sendo apontados como disseminadores de desinformação. Eu falei com alguns influenciadores, ninguém recebeu o e-mail, então parece que sou só eu mesmo, porque talvez tenham outros aí que apareçam na matéria, mas ninguém aí foi contactado por ele, dos que eu conheço, né? Também não conheço todos os influenciadores, tanto é que diz aí o Estadão que tem influenciadores que estão nos grupos de WhatsApp recebendo pautas da SECOM, falei aí com mais de 10, nenhum deles está nesses grupos. Pois bem, aí diz aqui, seguem aqui abaixo as perguntas, agradeço se puder respondê-las integralmente ou ao menos em parte. Então vou aqui a resposta, ele diz, Um, você considera que vídeos com os seguintes títulos, Acabou para ele, anunciada a morte de Bolsonaro, ou, Miché que abandona Bolsonaro, quase saíram no tapa ontem, outro, revelada a ligação de Bolsonaro com o caso Marielle e provas aparecem, outro, revelada a ligação de Bolsonaro com o comando vermelho, considera que esses títulos representam desinformação em alguma medida ou que induzem espectadores a interpretações distorcidas de notícias e informações factuais? Não! Anunciada a morte do Bolsonaro, eu já falei aqui que era um vídeo de deboche, nem todos os vídeos aqui do Plantão Brasil são iguais quando você liga lá no Globo News, você liga lá e você vê jornalistas sérios, de terno e gravata, assim, tal, falando da notícia. Você não imagina que você vai ligar, por exemplo, no Jornal Nacional, na Globo, e você vai ver o William Bonner, assim, com uma camisa, assim, rindo e rindo das notícias e debochando e mostrando as coisas e mostrando o comentário do Twitter e rindo. Nos vídeos do Plantão Brasil, tem vídeos em que eu tô aqui muito mais sério, mas tem vídeos que a gente tá aqui debochando do bolsonarismo. O vídeo anunciado a morte de Bolsonaro foi um deboche. Nos primeiros segundos do vídeo, eu já falo que, ó, a gente tá falando aqui de um caso que aconteceu ontem, foi no dia anterior, foi o caso mais comentado do Twitter no dia anterior, então, milhares, a enorme maioria dos plantonistas sabiam que o Bolsonaro não tinha morrido e sabiam que tava tendo no Twitter ali uma piada muito grande com uma informação, com uma publicação de uma página bem famosa, que foi a mais comentada do dia, na rede social, que dizia, corpo do Bolsonaro foi transferido de Manaus para São Paulo. E aí colocou uma foto que parecia que o Bolsonaro tinha morrido. E aí eu fiz a publicação aqui, dando risada no dia seguinte, ou seja, as pessoas que viram o vídeo já sabiam que o Bolsonaro não tinha morrido, tanto é que nos comentários ninguém reclamou, dizendo, nossa, achei que ele tinha morrido e não foi, nossa, não coloquei urgente, o Bolsonaro morreu. Falei, anunciado a morte. A página anunciou a morte do corpo transferido, com uma foto que parece que ele tinha morrido, eu vi, dei risada na primeira vez que eu vi, e ri dos comentários aqui no vídeo. Então, não é desinformação, não. Ah, mas o título é para as pessoas clicarem. No meu curso de YouTube eu vou ensinar as pessoas, o que mais importa num vídeo é capa e título. A pessoa clicou, a pessoa viu ali, a pessoa deu risada comigo, excelente. Pois bem, aí outro. Michele que abandona Bolsonaro, quase saíram no tapa ontem. Saiu, informação do O Globo mesmo, O Globo. Saiu no Correio Brasileiro, em vários outros veículos, que a Michele parou de seguir o Bolsonaro no dia após a eleição. Essa notícia foi do dia, esse vídeo é do dia 31 de outubro de 2022. Então, o Globo foi pescar lá nos vídeos antigos, teve que pescar vídeo bem antigo, porque não achava um vídeo que tinha problema, talvez. Achou lá um bem antigo. E aí, abandonou, o Bolsonaro acabou de perder a eleição. Saiu notícia na imprensa que a Michele parou de seguir ele. E ele parou de seguir ela, isso aí. É, abandonou, tá abandonando ele. E saiu notícia no O Globo também, que teve uma briga federal, daquelas brigas gigantescas no Palácio do Alvorada entre Michele e Carlos. Inclusive, foi dessa briga aí que começaram a sair matérias na imprensa também, falando que quase saíram no tapa, que jogaram coisas na parede. Depois, a Janja, quando o Lula assumiu a presidência, ela mostrou que tinha vidro quebrado mesmo, parede ali com um vestígio de que tacaram coisa na parede mesmo. Então, a briga realmente, tudo indica que aconteceu, como a imprensa falou e eu falei aqui. Aí, outro, revelada a ligação de Bolsonaro com o caso Marielle. Acredito que esses plantonistas já saibam de tudo, né? Eu já falei inúmeras vezes aqui. O assassino da Marielle, vizinho do Bolsonaro, pertencia a uma milícia cujo chefe, Adriano da Nóbrega, foi ali com ele e familiares dele foram cúmplices do Flávio Bolsonaro num esquema de rachadinha. As milícias tinham ligações assim com o Bolsonaro, mandante do crime e brasão, amicíssimo da família Bolsonaro. Fez campanha ao lado do Flávio Bolsonaro em 2018, em 2022. Então, pô, não tem como não falar das ligações do Bolsonaro com o caso Marielle. Eu não sei exatamente qual vídeo é esse aqui, porque tem vários com título parecido aí. Aí, ó, revelada a ligação de Bolsonaro com o Comando Vermelho. O hacker Walter Delgatti Neto, ele se reuniu com o Bolsonaro e com a Carla Zambelli. E depois, a mando da Carla Zambelli, ele expediu alvará de soltura para um dos chefes do Comando Vermelho. Isso enquanto Bolsonaro e Carla Zambelli e bolsonaristas apontavam o dedo para a esquerda, dizendo que a esquerda tinha ligações com o Comando Vermelho e com o PCC. Enquanto o Estadão, que fez mentiras contra mim aí essa semana inteira, apontava aí que tinha Comando Vermelho no governo Lula. E aí a gente fica sabendo que quase que soltaram, o alvará de soltura ficou cinco dias valendo. Se o advogado do criminoso tivesse acesso a isso, ele saia pela porta da frente do presídio, um cara condenado a 200 anos de prisão. Se isso não é ligação do Bolsonaro, do bolsonarismo com o Comando Vermelho, eu não sei o que é.